Atenção, moradores de Chapecó, os contribuintes vão ter uma folga no começo de 2024. Fernando, vamos entender melhor isso aí? Vamos. Isso porque a retirada dos carnês do IPTU, o carnezinho do IPTU, essa retirada vai ser feita só a partir de abril. Então não paga agora no começo do ano, a partir de abril. O Basto tá comigo, hein Bastos? Explica pro pessoal de casa o motivo desta mudança, não é mesmo? E o pagamento, o prazo final, qual será para o pagamento do IPTU de Chapecó? Isso aí, Fernando. Uma novidade agora para 2024, porque normalmente os carnês eram retirados no mês de janeiro. A partir de agora, então, eles vão ser retirados somente a partir do dia 1º de abril. E aí tem descontos importantes, como 10% e 5%. Nós preparamos uma tela, até para informar o nosso telespectador, dos descontos, não é? O primeiro pagamento, o pagamento, na verdade, da primeira parcela ou da parcela única, com desconto de 10%, que normalmente era em fevereiro, vai poder ser paga no dia 30 de abril do ano que vem. A segunda parcela, ou então a parcela única, com desconto de 5%, vai ser paga no dia 20 de maio. Essa mudança, ela foi feita para ajudar a desafogar um pouco na questão financeira dos contribuintes aqui de Chapecó, já que geralmente no começo do ano são muitas contas para pagar e vai dar um respiro, a gente pode dizer assim, essa alteração, viu? A gente lembra também que é importante esse desconto, não é? No IPTU, mas é preciso estar em dia com as contas aqui da Prefeitura. Só para a gente ter uma ideia, em 2024, o número de cadastros imobiliários vai subir de 120 para 126 mil. Com isso, o município espera arrecadar cerca de 105 milhões de reais. Mais informações podem ser obtidas nos canais que nós vamos colocar aqui na tela, no site da Prefeitura, ou vir até aqui mesmo, no setor de tributos, na antiga Prefeitura aqui de Chapecó, retirar o seu carnê e fazer o pagamento do IPTU. Importante, Fernando, esse respiro aí para começar um pouco o ano mais aliviado, se é que a gente pode dizer assim. Voltamos ao...